Então, crianças, a tia vai continuar com a nossa aula de arte, tá certo? E na aula de arte, nós vamos trabalhar com o que? As misturas das cores, né? Da tinta. Aí a tia Cleide trouxe aqui a tinta azul e a tinta amarela, tá? A tia vai fazer a mistura da tinta azul com a tinta amarela e você vai ver aí qual cor que nós vamos formar. A tia vai mexer aqui um pouquinho da tinta azul, aí a tia Cleide vai colocar aqui, ó, no copo. Agora a tia vai misturar com a tinta amarela. Vamos ver qual cor que vai formar, certo? Aqui tem a cor azul, agora a tia vai misturar com a amarela. Qual a cor que formou? Verde, tá, crianças? Então, vocês vão fazer essa experiência aí na casa de vocês. Vão fazer a mistura de uma tinta com a outra pra ver qual a cor que você vai formar, certo? Então, você já sabe que a tinta azul com a tinta amarela, ela dá a cor verde, certo? Gostaram aí da mistura da cor? Legal, né? Aí você vai pegar o seu livro de arte. Eu tinha que lecionar com uma olhadinha pra eles marcar o plano. Na página 16, na página 17. Vocês vão realizar essa atividade também, aqui é na 17, que é pra fazer a mistura das cores, tá bom? Aproveite essa atividade, vai ser bacana, vocês vão gostar, certo? Quando realizar a atividade, pede a mamãe pra fazer o registro da atividade, coloca lá no grupo do primeiro ano, tá, crianças? Um abraço, tá? E um bom final de semana.